Meu nome é Guilherme Panhota, eu sou ex-aluno da graduação em economia de 2018 e hoje eu trabalho numa boutique de M&A, eu sou sócio de uma boutique de M&A e eu sempre gosto de retornar ao INSPER, é sempre uma instituição de renome no mercado e os cursos de educação executiva me permitem me atualizar, me conectar novamente com o mercado e especificamente o curso de Private Active Venture Capital, especificamente no meu setor me ajuda a visualizar novas oportunidades de investimento, conhecer outras pessoas de mercado também e ter contato com os professores, com toda a equipe do INSPER, a estrutura física do INSPER também pra mim particularmente é maravilhosa, eu sou cadeirante e a acessibilidade do INSPER me proporciona muita autonomia e é muito legal estar sempre aqui e pretendo voltar pra fazer outros cursos.